E aí Caralho Nossa Não cai por favor Galera não cai Tem um mosquito Tinha um mosquito da dengue aqui na tela do meu PC Mosquito da dengue Tava querendo morder seu personagem Que mosquito da dengue aí Eu peço do meu coração Eu ia botar um soco na tela Mas eu pensei Não Que isso filha Vai acabar a arranca de ser Eu dei só aquele tapinho assim Pra ele sentir a pressão Gente por favor não posso cair Olha aqui o viado aqui Toma filha da puta Por favor não cai É Vai vambora Vai vambora Não cai Já pode ir lá pra baixo O que que eu falei Pô não vou falar que ainda mais notizado não O que aconteceu É lá em baixo Olha lá Já achei que eu sou desses Eu posso dar uma má notícia? Nada disso Ó A boa notícia é que naquela portinha ali A gente vai entrar com o drone Vai pegar os que tiver lá dentro e plantar É que foi só entrar na partida que a voz da evolução começou a robotear pra mim aqui É vai estar com o ping 220 mas Aí eu não sei se quem vai cair vai ser eu ou se vai ser a evolução Eu tô com 200 metros aí Eu tô com 200 metros aí mesmo Eu tô com 200 metros aí mesmo A voz da evolução é esse mesmo A voz da evolução é esse mesmo A voz da evolução é esse mesmo Até que sumamos já Vai Prox ó Naquela portinha lá em Atenção Atenção Nada disso tem que correr igual a gente esperar isso Ih galera cai foi mal Ah não Que isso mano Isso não existe velho Ah eu vou usar o fone velho Eu não caí não Porra aqui não deu nem erro Aqui caiu a conexão do Rainbow Não pera aí não vou traumatizar aqui não Calma aí Tenta Tenta tá Oxe que tá acontecendo aí Vamos ver né Peraí Calma aí calma aí calma aí Deixa eu só ver o que tem aqui dentro Só fazer um buraco né Dá pra voltar Vou voltar Ó aqui Não tem nem Ah tem um buraco na parede Que malditos Peraí deixa eu experimentar aqui Tem um buraco na parede Tem um buraco na parede Tem um cara na esquerda Eu vou matar o cara da esquerda Peraí Deu certo Deu certo Opa Sofreu danos Cargas ao térmico sofreu danos Ai quase que eu morri Tô sem vida Ai 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 É que essas pessoas estão chutando o... Drone ativado. O meu está carregando o meu cedo. Bora, cara. Pacha, mano. Você caiu bem na hora. Caramba do céu. Vou pegar o meu drone. Pô, foi mal, velho. Oi, gente. Tô com medo. Aqui na A não tem ninguém. É só plantar. Mas eu duro que tem um buraco na parede aqui nessa porra. Tá, então abre pra mim, rápido. Deixa eu ver o buraco aqui. Deixa aqui, deve ser esse. Vai, vai, vai. Pronto. Deixa que eu cuido dela. Desativamento de bomba iniciado. Proteger o desativador. Só vazar, peraí. Deixa eu subir ali, ó. Vamos aí. Ah, caralho. Deixa eu olhar a porra do drone. Ah, tem um buraco aqui. Já dá pra pegar eles aqui. Ó, tem um na porta, ó. Identifiquei. Boa. Boa. Ó, ele tá saindo aí pela escada agora. Parecendo a escada. Nossa, que moscão que eu fui agora. Peraí. Calma, calma. Bora cá. Já caiu. Opa, tchau, ó. Boa. Só vamo. Duro que eu com a mana agora vai foder esse tema. A evolução voltou. Oxe, como tu voltou aqui, filhos? Não fala nada. Ó, galera, que mentira. Eu levei dois caras e falou que eu só levei um. Calma, agora que vai contar. Vou atualizar agora. Fui eu que levei um só. Vamo lá embaixo, ó. Arsenal, né? Vamo lá embaixo, ó. Eu vou de Pils. Bom o Proxy marotar, velho. Quem sabe marotar com esse Pils aí. Boos lá, garoteios. Vamo lá, galera. Eu vou cair. Eu tô muito feliz. Olha os caras dos 260 de ping. E eu que cai. Que desgraçado. Ufa, não sou eu. Deixa eu reforçar. Ó, os cara, mano. Tá todo mundo com mais de 200. É, os cara é gringo. Tudo gringo ali. Ó, marca com Z pra mim em cima aqui. Onde que é? Não, mano. Tá dando lag, velho. Calma, filho. Mantém, mantém. Só manter o ping. Não sei como, mas... Só para lidar aí, ó. É um dominar. Ó, tem os dronaldinhos ali, velho. Marca com Z, por favor. Opa. Onde? Sabe por quê? Que reforça pra mim aqui, Tia... Acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Oi? Peraí, peraí. Ó, tem um drone aí que tá estrelado. Eu quebrei, eu quebrei. Eu quebrei. Acho que tem mais um aqui. Calma aí. Ah, não tem mais não. Calma aí. Ah, vai ter que ficar naquela salinha ali, que aquela salinha é um problema. Eu vou ficar aqui, na salinha da... Já é, já é. Nada a ver. Ó, mas o Evolução fez um buraco aqui, né? Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo, por favor. Ó, eu vim por trás ali. Ixi, não. Peguei escudo, ó. Ó, Evolução. Olha aqui pelo buraquinho, ó. Eles vão aparecer por aqui, eu acho. Peraí, galera. Peraí, peraí. O problema é essas salinhas. Se eles plantarem aí, acabou. Ó, tão aqui já, Evolução. Ó, brecha o buraquinho, brecha o buraquinho. É caralho, tão atirando em mim já. Quebra. Quebra não, de marca você. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, cara, quebrou em cima de mim. Eu me ferrei. Peraí, galera. Fudeu. O cara foi errado e vai me encontrar, você vai ver. Calma aí aqui. Ai, caralho, que porra é? Nossa, tá aqui em cima. Tão aqui em cima, susto da puta. Boa, Evolução. Boa. Tinha um cara na escada aqui comigo. Mano, o cara tá erradão aqui, mano. O cara tá erradaço. Tá no último andar e tá atirando, velho. Boa, garoto. Eu acho que tem um aqui, velho. Tem um aqui na escada aqui, que eu tava atirando em mim. Não sei se você pegou. Ah, quer dizer. Ah, deitei o cara, deitei o cara. Na escada, na escada. Deitado, deitado. Ai, mas, nossa, velho. Que incrível, inclusive. Escada no terceiro andar, só subir. Tá aí, ó. Tá inteiro. Vamos ali, tem um maestro lá em cima. Tem maestro lá em cima. Tô descendo, tô descendo de volta. É, é, é. Pode descendo de volta, só descendo. Tá quebrando algum lugar. Tá quebrando algum lugar. Ali, 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 mano. Calma, mano. Ixi, aqui... Vem, Luiz. Vem, Luiz. Entra nessa porta aí, Luiz. Vai nessa porta aí. Olha pra esquerda. Esquerda, esquerda. Lá, ó. Tá vendo aquele buraco lá? Aham. A bomba tá caindo no chão aí, ó. Ah, esse tá ali, ó. Acho que eu vi ela andando ali, velho. Tenta marcar a luz aí, Luiz. Se vocês tiverem vendo. Não, essa eu tô marcando. Não, vendo não tá não. Você só marcou pra... Não, o canto pra eu ter uma noção, ó. Não, mano, tá aqui não. Tô nas câmeras. Ai, caralho. Ela tá na esquerda, ela tá na esquerda. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. É isso mesmo, aí mesmo. Tá na, tá na. Tá aí mesmo. Olha lá, Vinho. Pegou smoke aqui. Relaxa, deixa ela. Ela é humilde. Se ela for entrar naquele lugarzinho ali, eu falo. Esse laser é teu, Pedro? Não, é... É não, é a fumaça dela aqui. Eita, cara. Nossa, mano. Ah, veio daquele buraco, do buraco, do buraco. No buraco, tava olhando pra porta. Não dá cara, não dá cara. Tava olhando pra porta. Se você for... Se tem um buraco no seu pé, mano, aí não vai dar certo, velho. Piora. É, só esconder aí, já era. Só esconder aí. Eu tô olhando a câmera aqui. Nossa, bicho pro corredor. É... Se ele entrar, eu vou tentar. Vai entrar. Não, não dá cara assim, não, não dá cara assim não, Pedro. Ela vai entrar pelo corredor, não é por aqui, não. Ah, ela é isso. Olha aí, ó. Fudeu, fudeu. Mata, vai lá. Ai, caralho. Olha isso, garoto. Boa, garoto. Boa. Isso aí, ó. Boa, boa, boa. Nice, nice. Você embala ela. Mas vocês acreditam que eu dei três tiros com a arma do Pius, mano, e não matou, velho? Ela tá com 200 de HP, filho. Você foi lá e matou pelo menos isso, né? Imagina, o cara levanta ali. Ah, você é louco, né? Você é o Doc da vida. Ele tá aí no mesmo canto, né? Não, não tem como defender mais. Eles não... Pera aí. Eles conseguiram defender? Eles não conseguiram defender. Eles conseguiram defender. Não, eles conseguiram não. Tem, tem, tem sim. Mas acho que eles... Vou calar de novo, Carlos. Se eles for lá, vai ser muito burro. É, relaxa galera. Eu tô de iglesa, eu vou levar. Então vai, menino. Isso é um mito. Claro que eu não caia de novo. Calma, filho. Essa boca suja pra lá. Se eu não vou falar que eu vou cair. Eu vou cair. Porque quando eu disse isso... Depois você... Ó, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Primeiro andar. É no primeiro andar, né? É primeiro. Olha o Dronaldinho aqui. Dronaldinho tá como? Zueiro, filho. O Dronaldinho localizou uma bomba. É, eu vou ficar do Dronaldinho aqui fora mesmo, ó. Chavoso todo. Ou, alguém consegue no segundo andar pra ver se tem alguém marotando lá? Porque eu vou se beneficio de lá. Ai, vamos tentar botar nessa bomba aí. Qual é a nossa bomba? Ô, velho. Os cara não vê, mano. Cê é louca lá. Tá todo mundo ganhando pro meu lugar. Ah, agora viu. Ah, essa B tá direto lá pra aquela porta do Termite. Pera aí. Ah, não... Nossa. Estouraram. Tô só. Tô só. Tô só. Destrói aquela câmera ali, Sephora. Eu não consigo nunca acertar de primeiro. Calma, só pra não dar até cara. Vou fazer o que? Vou botar logo na B, ó. Termite tá já com a porta da B. Ô, Termite. Termite tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Pera filha. Eu vou subir na casa, no telhado. Pera aí. Pode ir chegando. Tem chão. Tem choque aqui? Pera aí. Deixa eu ver, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Não tem. Ai, caralho. Nossa, que susto. Que maravilha, hein. Vem ter junto com nós, mano. Alguém vai lá pegar, mano. Tem um na salinha que eu morri. Isso é pra avisar o voo que tá lá. Vai lá, vai lá. Pode abrir, pode abrir, vai. Cozinha uma granada aqui. Aí, Paulo, só aí, ó. Experimento. Ele tá na esquerda, viu? Ele tá na esquerda, viu? Saiu, caiu. Pera aí, que eu vou tacar outro. Tchau. Ó, ele tá aí onde tu tá mirando. O Doc tinha salvo ele. É bom, ele não... Não dá cara aí de novo, não, mano. Eu vou descer aqui, é muito ruim. Ali, ali, ó. Boa, boa. Boa. Pega o desativador e vem pra cá pra gente plantar de novo. Pera, deixa eu largar o drone, não. Aí, desativador está segura aí. Nossa. Nossa. Boa, Sephora. Tinha um rodo desplantado. Calma, calma, não entra, não entra, calma. Alguém tem que ir lá buscar, velho. Vou jogar o drone, pera aí. Joga aí, joga aí, você tem. Alguém vai ter que ir lá buscar, mano. Ó, mas tudo derrubou. Tem que vir junto, mano. Tem que ficar terminando junto. Ô, 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 teaser. Entra aqui, tem um caído. Entra aqui, tem um caído. Aonde? Vou pro direito aqui, ó. Boa, boa. O outro tá lá em cima, vai lá em cima. Calma, calma, calma. Vai lá em cima, Sephora. Vai lá em cima. Ele tá lá em cima, pô. Ele tá aqui, ó. Boa, garoto. Aliás, eu escutei os dedos no cavalo. Que isso, filho? Você tá muito agressivo. Tu gostando de você hoje. Escal, vai lá lá. Eu deitei porque eu escutei. Olha lá. Eu só levantei surpresa. Banda pra cá. Nossa, isso foi de mestre, ó. Foi de mestre. E aí, e aí, e aí, e aí? Como é que faz agora? Agora? Agora a gente ganha, né? Mesmo? Oxi. Vamos... Aqui em cima, aqui, ó. Os bonecos, bonecos. Porque é mais fácil, por causa que naquele lugar lá que a gente foi, é ruim por causa que os cara, né? Porque qualquer hora pode ir. Vai no terceiro andar, pô. Então, é onde a gente tá indo. É esse aqui? Ah, é. Rapaz, deve ter umas 50 janelas aqui. Melhor janela do que... Não, mas esse canto é bom de defender. Esse canto é bom de defender. Esse canto é bom de defender. Eu vou ficar fora, como sempre, porque eu sou eu. Você é um mestre, filho. Eu não consigo ficar dentro. Vou botar um escudo lá na terra. Só põe o escudão aqui, por favor. Vou pegar já, já. O P. O P. O P. Cadê, cadê, cadê? O P. O P. O P. O P. O P. Tem porta pra cacete aqui, mano. O P. 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 Tô descendo, galera. Tô descendo. Vai lá, vai lá. A Maratão lá pra nós. O P. A P. O P. O P. A P. O 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 P. e não deixa eu tirar ela que eu tô aqui já tá como se for vindo da porta você me avisa em mano tá lá da escada foi errado o tal nessa isso aí deve ter a porta principal que eu vi se tem alguém tá bem aí pedro aqui eu vou marcar ai pera 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 que eu toquei pistola a não de novo velho porra eu fui pegar a pistola na mão mas que coisa o carma quando se correr é foda né velho porra alguma coisa contra mim né não sei eu vou abrir aqui ó calma mano como é ganho ainda abriu ou se for tá tá na lista negra velho lá pra cima marca com o z por favor boa boa deitou deitou desce aqui correndo desce aqui desce aqui desce aqui termite deitado vem rápido e me ajuda aqui na salinha é agora o cara cara calma filho eu tô tô com cuidado é só se for que ele é essa aí porque ele é acho que ele é uma amizade a mais que ele é uma amizade a gente lá aqui a bomba tá aqui relaxa uma tá aqui e aí filho a janelinha marou salia ó tô entrando aqui eita porra calma calma tá aqui é bem em cima aí ó na minha frente nossa boa 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 aqui exa e aí menino é que hein um mestre a ó przez aquito Dá um beijo na minha doze aqui, vai. Foi tipo isso, foi tipo isso, veio a minha doze.